Olá, o Centro de Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Odontologia da Universidade Santa Cecília abre nesta quinta-feira novas instalações para atender a população. Considerado já um centro de referência na Baixada Santista, o equipamento realiza cerca de 40 mil atendimentos anuais realizados por professores e estudantes. E o Banco de Sangue do Hospital Anacosta, que funciona de segunda a sexta-feira, abre excepcionalmente neste sábado, dia 30, para atender doadores das 8 às 11 horas. Vale lembrar que as pessoas precisam estar em bom estado de saúde, não estar gripada, resfriada e ter acima de 50 quilos, e também fazer uma boa refeição antes de fazer a doação. Iniciada nos Estados Unidos, a campanha do desafio do balde do gelo, feita para angariar recursos para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, arrecadou pouco no país, mas ajudou a divulgar a doença. Até agora, o Instituto Paulo Gontígio recebeu cerca de 20 mil reais. E esta também é a reportagem deste final de semana de Tales Galvão, que explica um pouco mais este tipo de esclerose. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br. Acesse nosso canal no YouTube e uma ótima leitura. Tchau, tchau.